Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. Aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, que correu mais depressa que Pedro, mas o outro discípulo, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje narra o momento em que esses dois discípulos de Jesus, tanto Pedro como João, eles vão ao túmulo aonde Jesus havia sido colocado. logo depois da sua morte. Então Jesus foi crucificado, ele morre na cruz, aí ele pede perdão ao Pai por causa dos nossos pecados e pede perdão ao Pai por isso. E aí ele nos dá a salvação. Em seguida, ele é levado para o túmulo e colocado lá. Mas ainda ficou faltando algumas coisas que precisavam fazer ali naquele corpo, como colocar os aromas, que era necessário fazer isso. Mas como para o judeu, a sexta-feira, porque Jesus morreu na sexta-feira. Então no final da sexta-feira começava o sábado deles, que eles não podiam fazer outra coisa a não ser rezar. eles colocaram Jesus no túmulo, deixaram lá e no dia seguinte eles iriam lá para fazer, colocar os aromas que eram necessários. Então essas mulheres, Maria Madalena, ela vai lá, quando chega lá, não encontra nada. o túmulo estava vazio, o anjo tinha dito para ela e para elas, porque vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou, ele não está mais aqui não, ele ressuscitou de verdade. Vai lá e fala para os apóstolos, ela vai e fala. Então os apóstolos ainda não tinham lidado com essa situação de uma pessoa que morre e depois você encontra ela viva de novo. Nem nós estamos acostumados com isso, imagina, a gente vai no enterro e chega lá a pessoa levanta, todo mundo sai correndo de medo. Então os apóstolos vão lá, quando eles chegam lá, aí é a narração de hoje, João deu uma olhada, não viu nada. Pedro foi lá também, não viu nada. E aqui diz o final que ele acabou acreditando. Acreditando o quê? Que Jesus ressuscitou de verdade, que aquilo que Jesus havia anunciado aconteceu. E que Jesus é Deus, ele ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, se nós passarmos a vida aqui na terra e cumprirmos os mandamentos da lei de Deus, fazermos o que ele nos pede, fazermos o bem para o outro, perdoar o próximo e tantas outras coisas, nós iremos ressuscitar para estar com Deus um dia. Porque nós poderemos ressuscitar para não estar com Deus. porque todos aqueles que fizerem o contrário do que eu acabei de dizer, vai ressuscitar, mas vai para a condenação eterna, vai para o inferno. E aqueles que cumprirem a vontade de Deus, quando morrer, ressuscitará e vai para o céu para estar com Deus. Então, olha, isso aqui precisa ficar bem claro para nós. vou repetir. Quem passa a vida aqui na terra, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida com Deus, aí, olha, dá uma olhada lá nos mandamentos, se você cumpre os mandamentos. Não fuja, não, tem que olhar. Se você não está cumprindo os mandamentos, há uma chance para mim e para você, porque eu também posso não estar cumprindo os mandamentos. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso procurar um sacerdote e me confessar e voltar a levar uma vida santa. Se eu faço isso, se eu morrer, eu me salvarei. Se eu não faço isso, ao morrer, não me salvarei. Espero que isso tenha ficado muito claro para você. Porque o que eu estou falando aqui agora, vocês que costumam talvez ir nas missas, ou em encontros, ou pregações que vocês ouvem, vocês não costumam mais ouvir isso. Você ouve assim, que todo mundo está salvo. que todo mundo se salvou. Mesmo aquela pessoa que levou uma vida errada, e levou uma vida sem Deus, você vai sempre ouvir as pessoas dizer assim, ah, está salvo, está no céu. Então, se é assim, quem já está acostumado a me ouvir, eu vou repetir, se é assim, não precisa ter missa, não precisa ter padre, se for assim, ninguém precisa lutar contra o pecado, porque no final de tudo, todo mundo vai se salvar. Só, meus irmãos, que não é assim. Eu tenho que dizer para vocês que tem pessoas que estão sendo condenadas ao inferno. Aquela pessoa que talvez você foi lá e participou do enterro dela, e naquele momento lá, das orações que foram feitas, as pessoas chegam para os parentes e dizem assim, descansou. É, esse descanso pode ser daqui, mas não descansou coisa nenhuma. Foi condenado ao inferno. Como pode ser que realmente esteja no céu. Mas, eu repito, vocês não vão ouvir um sacerdote dizer diante de um enterro que aquela pessoa está condenada ao inferno. O sacerdote não vai dizer isso. mas, não é porque o sacerdote disse que significa que ela não esteja. Porque aí você vai ter que ver a vida dela, né? Que vida que essa pessoa levou. Vou dar um exemplo. Geralmente, os médicos, eles cuidam do corpo. Nós, sacerdotes, cuidamos da alma da pessoa. Tanto que quando uma pessoa morre, quem vai direto logo ao encontro de Deus e para o julgamento é a alma, não é o corpo. Por isso que a gente coloca o corpo lá. O corpo vai ressuscitar um dia. Só que quando ele ressuscitar um dia, ele vai se juntar com a alma que pode estar condenada ou não. E ali, pronto. Quem está condenado vai para o inferno mesmo, já está lá. E quem vai para o céu, está no céu. Tá bom. Então, o médico, geralmente, tem médicos que lutam por aquele doente, né? Aí vai lá e dá remédio e faz cirurgia. a pessoa está lá no hospital, está lá daquele jeito. Aí chega o momento que a pessoa morre. Aí não tem aquela notícia difícil que o médico tem que dar para os parentes. Tanto que chama o parente, né? Assim, quem já viveu essa situação sabe, né? Que ele homem está ali balançando a cabeça, provavelmente. Ele deve ter vivido isso. aí o médico já leva uma assistente social, um psicólogo, que não sabe a reação da pessoa diante daquela notícia drástica que ele vai ter que dar. E a notícia é essa, olha, fizemos de tudo, mas morreu. Não é difícil isso? Difícil. Mas é a verdade. só que nós sacerdotes, nós lidamos agora com pós-morte. Para nós sacerdotes é assim, é morreu, né? O médico disse morreu, pronto. Mas para nós, nós podemos dizer assim, olha, pela vida que essa pessoa levou, fique calmo, fique em paz, ela ressuscitou, ela está com Deus agora. Olha, pela vida que ela levou. Não viveu uma vida errada. Ou pode ser que o sacerdote, vendo aquele tipo de vida, ele diz assim, tá difícil. Mas ele não vai falar para vocês. Não vai falar, porque senão vocês vão ficar doidos. Imagina o padre dizer assim, olha, olha, não tem jeito não. Aí faz aquelas celebrações, tem aqueles que ainda exigem uma missa de corpo presente, o padre faz, faz as exéquias, faz tudo, está tudo politicamente correto, está tudo certinho. Só não se salvou. E agora vem o exemplo. recentemente eu recebi uma notícia que eu não queria receber em relação a uma pessoa. Essa pessoa morreu. E aí, eu conhecia a vida dessa pessoa. eu conversei com essa pessoa algumas vezes, porque essa pessoa, ela não era casada na igreja, vivia com um homem. Olha, quem não é casado na igreja e vive junto, o primeiro que morrer vai para o inferno. Vocês não estão acostumados a ouvir isso, mas isso é verdade. Porque para um homem viver junto com uma mulher, tem que estar casado na igreja. Não é no civil? Pode até casar no civil. O civil é uma exigência que nós católicos como nós devemos dar o bom exemplo, então se casa no civil, porque as leis civis exigem que a pessoa case. Mas não é necessário casar no civil, embora eu estou dizendo, nós precisamos cumprir aquilo que civilmente precisa se fazer. Então não era casada na igreja. Segundo, essa pessoa roubava. Tem essas pessoas que vai na casa dos outros assim, aí vem um negocinho, pega e leva. Não é ladrão de banco não, é de casa, é de lugar, vem um negocinho assim, pá, leva. Eu falei para essa pessoa. Não era casado na igreja. Roubava. eu disse para essa pessoa uma vez, olha, você está numa condição que você não pode receber a Eucaristia. Enquanto você não resolver sua vida, você não pode comungar. Quantas vezes, depois de eu ter falado, eu vi essa pessoa entrando na fila e comungando. Algumas vezes comungou comigo, e outras vezes comungou com outras pessoas, mas eu sempre via, e eu falei. Com isso eu não estou dizendo que outras pessoas não tenham falado, mas eu estou dizendo que eu falei. Aí você pode dizer assim, mas padre, então se ela não podia comungar, por que o senhor dava? Quando uma pessoa entra na fila da comunhão, mesmo que o padre saiba que ela não tem condição de receber a Eucaristia, o padre tem que dar. Ele não pode dizer assim, olha, sai, eu não vou te dar a Eucaristia, não, ele não pode, ele tem que dar, porque a pessoa, ele já avisou, isso é um problema de consciência dela. Ela não pode receber a Eucaristia, mas se ela entrar, e assim eu fiz algumas vezes, eu dei. E eu disse para ela que ela não podia comungar, eu falei para essa pessoa. E isso se chama comunhão sacríloga, porque a pessoa está em pecado mortal e ela comunga, a pessoa que está em pecado mortal, ela não pode comungar. Mas hoje com essa ideia que todo mundo se salva, o pessoal não está nem aí, eles cometem pecado, vão lá, pecados gravíssimos, e entram na fila comunhão e estão comungando. Você vê nessas missas, lotada, aquela multidão lá, pessoas que nunca confessaram na vida, acompanham os outros e recebem a Eucaristia, ela só pode receber a Eucaristia depois que ela passar pela confissão. Ninguém pode comungar em pecado mortal, essa história de que você, não, depois você confessa, depois da missa, não, você não pode confessar, ou você não pode comungar, enquanto não se confessar. Mas hoje, todo mundo se acha dono e juiz de si mesmo, todo mundo acha que vai chegar diante de Deus e vai dizer, Jesus, eu vou ficar onde? Ele vai dizer, no quinto dos infernos você vai, porque você não levou uma vida como deveria, mas senhor, mas era uma pessoa boa, você era uma pessoa boa, mas descarada, você não cumpriu os mandamentos, você não sabia que não podia, não, mas todo mundo diz que sou a misericórdia, eu sempre fui mesmo e sou, a misericórdia minha enquanto vocês estavam vivos, agora que você morreu, agora é justiça, vocês estão acostumados a ouvir isso? Não estão, todo mundo se salva, então todo mundo entra, está certo, quer dizer, está errado, não é mais, está certo de dentro do que eu estou falando, essa pessoa morreu, morreu sem receber os últimos sacramentos, você sabe qual é os últimos sacramentos? É, a unção dos enfermos, que antigamente se falava extrema unção, na unção dos enfermos, ainda é a última chance da pessoa, pode ser que ali, ela confesse, ela recebe a unção dos enfermos, ainda recebe eucaristia, quando dá, porque tem pessoas que não dá mais para receber a eucaristia, não recebeu os últimos sacramentos, quando eu soube da notícia, a primeira coisa que eu fiz foi começar a rezar pela alma dessa pessoa, e comecei a rezar, rezar, colocava o nome dela nas missas, e ali, rezando e falando, só que agora, lá no fundo, algo me diz, que ela foi condenada, que não adianta mais eu rezar, ela foi condenada, não adianta rezar mais não, diante de todo esse diagnóstico que eu estou trazendo para vocês, eu não quero acreditar, mas eu vou ter que acreditar, a pessoa não se salvou, eu sei que vocês não estão acostumados a ouvir isso, mas eu não estou falando isso, não é para a pessoa que morreu, porque já morreu, já foi condenada, já foi julgada, eu estou falando para você e para mim, você está levando uma vida segundo Deus, ou você está brincando com a sua salvação? porque os mortos já foram, os mortos não precisam mais de pregação, não precisam mais de viver mandamento, não, já morreu, já foi, agora nós que estamos vivos, nós precisamos rever a nossa vida, então eu termino dizendo, meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor desse Jesus que veio do céu para nos salvar e morreu na cruz, reveja a sua vida e não brinque mais, não brinque, porque o que eu estou falando é uma grande verdade, que não se fala mais, eu queria até hoje, rezar por essa alma, mas eu não vou poder rezar mais, porque interiormente, já tenho essa certeza, ela não se salvou, não adianta mais, teve toda a chance, não se salvou, tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play, E aí,